Olá pessoal, tudo bem? Guilherme da Toradex, nós estamos hoje aqui anunciando o programa de estágio 2022 da Toradex Brasil. Estou com alguns convidados aqui e para aqueles que não conhecem a Toradex, a Toradex é uma empresa que faz computadores em módulo, como esse que você vê aqui, e compartilhando rapidamente a minha tela, para que vocês possam entender mais. Computadores em módulo são computadores embarcados de arquitetura ARM, que são utilizadas em diversos equipamentos ali no mercado. A gente atende principalmente o mercado de automação industrial, mercado médico, todo tipo de equipamento eletrônico que tem um computador embutido, embedded do inglês, muito mais para mim no sentido embutido, pode ser um potencial cliente da Toradex. A Toradex é uma empresa de origem suíça, a gente tem escritórios ao redor de todo mundo, Estados Unidos, Brasil, Índia, China, Japão, na própria Europa, na Suíça. E o escritório do Brasil é um escritório um pouquinho especial no grupo Toradex. Nós somos hoje aproximadamente 25 pessoas, mais o time de estagiários. E além de atender os clientes no Brasil, parte do time, a menor parte do time, na verdade, atende os clientes no Brasil, a grande parte do time, é um time global que desempenha várias funções do grupo Toradex, entre elas vendas, suporte. Eu, Guilherme, além de ser o diretor da Toradex Brasil, sou vice-presidente de vendas do grupo, é a função que eu dedico maior parte do meu tempo. A gente tem também marketing técnico aqui no Brasil, a gente tem pesquisa e desenvolvimento no Brasil, a gente tem a parte de finances e contabilidade aqui no Brasil. Então, o escritório do Brasil é o segundo maior escritório do grupo e é onde a gente tem esse time internacional trabalhando num contexto global para o próprio mundo, né? Na Toradex já faz alguns anos que a gente tem o programa de estágio. Eu estou aqui com alguns colegas meus aqui do escritório do Brasil para discutir e anunciar o programa de estágios e gravar um vídeo explicando um pouquinho a respeito dele para as pessoas poderem consultar e, de repente, se interessar, né? Então, eu estou com o Daniel e o Henrique, eles trabalham aqui no escritório e eles estão coordenando o programa de estágio. Dani, Henrique, vocês podem se apresentar aí, pessoal? Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, trabalho na Toradex aqui já faz uns 4 anos já, trabalhando na parte de suporte para os clientes da América do Sul. Você começou como estagiário, de fato, né, Dani, na Toradex? Isso, eu comecei como estagiário em 2017, passei por 2 anos de estágio e, desde então, fui efetivado e tenho trabalhado e contribuído aí para a empresa, né, nesse meio tempo. Bacana. E o Henrique? E aí, galera? Eu sou o Henrique, eu tenho 30 anos e estou na Toradex faz um ano e um pouco. E eu trabalho também, assim como o Daniel, como suporte. Bacana. Eles são engenheiros de aplicação, o Daniel e o Henrique, eles ajudam os clientes ao redor do mundo nas dúvidas técnicas, seja na parte de hardware, software, então eles têm um conhecimento bem amplo dos produtos do Toradex, além de participarem de reuniões com clientes, participarem de discussões com o time de P&D sobre o desenvolvimento do produto em geral, né. A Toradex é uma empresa com 160 funcionários, mais ou menos, ao redor do mundo e essa troca entre executivos como eu e o pessoal de suporte, os engenheiros que estão lá conversando com os nossos clientes é muito intensa, porque a Toradex faz vendas diretas também, né. O Henrique e o Daniel, no ano de 2022, vão ser os coordenadores do programa de estágio que vai acontecer. E antes de falar um pouquinho sobre o programa de estágio, eu fico feliz de convidar e trazer o Rafael. O Rafael Trombini, conhecido como Rafa, aqui dentro, é um dos estagiários aqui do programa 2021. Rafa, você pode contar um pouquinho como foi o estágio até agora, o que você aprendeu, como foi a experiência? Claro, Gui. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael, eu tenho 25 anos e eu estou estagiando na Toradex desde o começo do ano. Eu estou já terminando o ano aqui e esse estágio foi muito legal porque deu para rotacionar as áreas da empresa. Então, o Gui falou que tem todas essas áreas aqui no Brasil, tem vendas, tem marketing, tem um pouco do P&D também. Então, deu para conhecer um pouquinho de cada time, deu para pôr a mão na massa em cada um dos... Cada pezinho que a Toradex Brasil trabalha e deu para aprender muito nesse ano, cara. Tipo, se você perguntar para mim quanto que eu aprendi nesse ano, eu acho que eu diria que eu aprendi mais que nos 5 anos de faculdade. E eu aprendi muito com o Daniel, com o Henrique, então eu posso dar o meu selo de qualidade dos dois. Eu posso dizer que o estagiário do ano que vem vai estar em muito boas mãos. Bacana, muito bom ouvir isso, Rafa. Eu acho que a faculdade dá muito vocabulário para a gente, né, mas você acaba aprendendo muita coisa quando você começa a pôr a mão na massa. Você passou por um time de internacional, né, onde basicamente você respondia para pessoas lá fora do Brasil, correto? Certo, eu passei por um time de internacional logo no começo do estágio, no meu segundo trimestre aqui. E eu continuo tendo experiências profissionais do pessoal lá de fora. É bem interessante, você põe para gastar mesmo o inglês, você põe para fazer um bom networking, conhecer pessoas que você... Eu acho que eu jamais conheceria pessoas desse jeito. E eu sou muito grato por toda essa experiência que está tendo aqui. Eu não posso recomendar o bastante o que acontece aqui dentro. Bacana, obrigado, Rafa. Então, um pouco mais sobre o programa de estágio. Dani e Henrique, se vocês puderem me ajudar aqui com os detalhes, né? Qual que é o... Como é que funciona o estágio ao longo do ano, Dani? Eu sei que a gente tem uma certa programação. A gente tenta não fazer o estagiário vir aqui e ficar fazendo coisa que as outras pessoas não querem fazer. Mas sim, a gente tem um plano de formação para esses estagiários, né? De fato, as estatísticas são bem legais. Se eu não me engano, 65% a 70% dos estagiários acabam sendo contratados depois do programa. Tem várias pessoas no grupo que são estagiários. Inclusive, tem estagiários que começaram como estagiários aqui no Brasil e estão tomando posições de liderança e de gerenciamento de times já, né? Como que é um programa ao longo do ano? Bom, a duração do estágio é de um ano. Nesse um ano, a gente está separando em três etapas, né? No caso, os primeiros dois meses são realizados... Será realizado um treinamento comigo e com o Henrique. Então, esses dois meses serão focados para aprendizado e para realmente a integração do estagiário na equipe e na empresa. Após esses dois primeiros meses, os cinco meses serão ou para sales ou para marketing. Dependendo de como for o estagiário, no caso, a gente teremos quatro vagas. Serão dois para sales desses primeiros cinco meses, enquanto dois para marketing. E após esses cinco meses, né? Será rotacionado todos os estagiários para que ambos trabalhem em ambas as áreas desse lado. Muito bom. Então, além do período de formação inicial, os estagiários passam pelos dois grupos aí, aprendendo um pouco dos dois lados da moeda, né? Uma das coisas que não está fechada ainda, talvez, dependendo do perfil do estagiário, a gente consegue até fazer uma temporada em P&D, mas, por enquanto, a gente está fechado realmente com essa parte de vendas e de marketing, né? E, Henrique, o que esse estagiário vai aprender ao longo do estágio, assim? Ele vem da faculdade, começou o estágio. O que ele pode esperar aprender durante esse ano? Eu vou tentar resumir. É até um pouco difícil resumir o tanto de coisa que a gente tem contato aqui na Toradex. Eu estou faz um ano, não terminei de ver tudo que a Toradex mexe ainda. Mas vai ter contato com o Linux, com o sistema embarcado, vai ter contato com o hardware, vai ter... É bom que tenha, obviamente, já uma certa proximidade com esse tipo de coisa, mas vai se aprofundar bem mais. Vai ter bastante contato também com a parte de software que a Toradex desenvolve, né? A gente está falando, no caso, do Torizon, da plataforma do Torizon, das extensões do Torizon. Contato com o Overdiary Update. Vai ter contato com os clientes, vai conhecer projeto de cliente, vai ajudar o cliente, a solucionar problemas nos projetos dele, dar ideia, pesquisar sobre. Vai ter bastante oportunidade para se aprofundar bastante em projetos open source também, inclusive. Tem gigantes, são gigantes as possibilidades. Muito legal, né? Essa realmente é a parte mais técnica, né? Além dessa parte técnica, vamos dizer, tem uma parte... Talvez eu chamaria social, onde você entende como é que funciona uma empresa, né? E uma empresa de alta tecnologia hoje. Então, desde as ferramentas que a gente usa, como Slack, Confluence, Gira, até a metodologia de trabalho. A gente trabalha numa cadência de sprints, né? Uma metodologia agile e também como é que funciona uma organização. Product managers, product owners, pessoal de suporte, pessoal de PT, pessoal de vendas, né? Estratégias do produto e como é que a gente organiza isso. Como é que uma empresa funciona, né? Como uma entidade viva. Muito legal. Deixa eu ver o que mais que a gente tem que conversar. Dani, o que o estagiário precisa saber? Quais são os pré-requisitos para o estágio, né? Então, no caso do estágio, como ele é um estagiário, não necessariamente ele precisa ter tanto conhecimento prévio, né? Então, o que a gente está esperando é, primeiramente, o inglês avançado, por conta de todo o contato com o pessoal do exterior e com clientes ao redor do mundo, dependendo da área. Em segundo, algumas programações básicas em linguagem, de programação em linguagem C, linguagem C++, Python, JavaScript. Não necessariamente em todas, mas um conhecimento básico em pelo menos uma delas. E, por fim, ter uma boa comunicação, no caso, né? Tanto em português quanto em inglês, para tanto trabalhar em equipe aqui conosco, quanto em reuniões com o pessoal do exterior e afora. Muito bom. E eu acho que tem mais alguns requisitos, né? Ele tem que graduar no fim de 2022, né? Pelo menos. E quarto ano também daria para entrar, para trabalhar, graduando no meio ou no fim de 2023. Mas ele tem que ter uma carga horária livre mínima de 30 horas, né? A gente já fez várias experiências com estagiários. E a gente entende que tem que estar na empresa, tem que estar participando da vida da empresa para o estágio reino legal, né? Outra coisa também que foi muito discutida entre a gente, né? Não é remoto o estágio. Os meninos, o Rafael e os outros estagiários acabaram sofrendo um pouco com o estágio remoto durante esse ano de pandemia, onde a gente tomou todos os cuidados. A gente ainda toma os cuidados, apesar de três de nós estarmos no escritório, nesse momento, nós estamos cada um no lugar fazendo reunião virtual. E tem as medidas de segurança dentro do escritório. Mas o Rafa pode comentar como é diferente você vir para o escritório e conversar com as pessoas no dia a dia do que ficar isolado ou remoto. Então, a gente entendeu que realmente, assim, para estágio é uma coisa muito difícil, remoto. Já que a pessoa só tem 30 horas, né? Então, a pessoa vai ter que estar aqui pelo menos três dias aqui no escritório trabalhando conosco. Três dias e meio, idealmente, né? Então, infelizmente, essa é uma coisa que a gente entende que o pênalti é muito grande para abrir mão, né? Temos mais alguma coisa para falar ainda? Como que se inscreve, Henrique? Bom, para se inscrever na vaga, né? A gente está liberando a inscrição pelo próprio site da Toradex, né? Que é o careers.toradex.com E vocês podem pesquisar lá por Intership Brasil 2022. Muito legal. Já está online isso? Deixa eu ver aqui se está online. Ainda não, Gui. Não, deve entrar online a qualquer momento isso daqui. E assim que entrar online, bom, a gente está gravando esse vídeo, não é live, e a gente vai publicar e a gente põe o link para a inscrição no... Clica aqui embaixo, tem link para a inscrição. Vocês conseguem participar do nosso programa. Estamos buscando talentos, então, espero que você que se interessa por desenvolvimento, por livros embarcados, por software open source e quer trabalhar numa empresa que realmente trabalha com produtos de alta tecnologia, a gente... É uma ótima opção aí para você que está terminando a sua graduação. Apesar de eu ser suspeito para falar isso. Então, para aqueles que quiserem se inscrever, boa sorte. Obrigado, Dani. Obrigado, Henrique. Obrigado, Rafael. E espero que eu possa conhecer vocês em breve em uma entrevista. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.